Vem sogrinha, beleza? Com licença. Esse daqui, na verdade, é... Seu Barba, ele é o segurança aqui da casa, né? Ele pode ficar ali fora só de bracinho cruzado, que ele espanta até a assombração. Minha sogra é engraçada, né? Moço, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem, garoto. Eu sou representante da Trekefe. E aí, eu vi aqui... O senhor não quer comprar essa câmera, não? Né, Brit? Tô vendo aqui, ó. Vem cá, o senhor não quer comprar, não? Rapaz, a minha câmera, ela tá com problema de bateria? De repente, a sua pode resolver. Deixa eu testar ela, né? Pode testar. É boa mesmo, ó. É... Ó, vou mandar pro senhor! Ó, essa câmera é ótima! Ele já vendeu tudo, né, amor? Não, amor, ainda tem um montão... Ai! É, de pedido ainda, as pessoas estão pedindo muito. Tem um montão de pedido. Não, 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 a imagem é ótima. Eu vou ficar com ela. Você vai ficar? Eu vou ficar com ela. Nossa senhora dos boletos pagos. Obrigado, Jesus. É a primeira que eu vi. Quanto é? É R$299,99. 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 Vai pagar em dinheiro? Vai pagar em dinheiro. Toma R$300,00 e não precisa troco. Pode ficar. E deixa eu não ficar com troco! Vambora comprar um açaí! Vamos, Brit, vai. Olha aqui, eu estou rindo porque tá muito curioso, né? Você vai sair daqui, tá bom? O quê, mãe? Vai sair daqui. Ai, vamos. Vai sair. Caraca, eu vou pedir pra bater coraco. Tá. Vou botar aquela nota. Vai, Brit. Vamos sair? Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado. Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado. Toma, toma, vá por vá. Aqui na comunidade, a gente tem muitos pontos turísticos. O Popo Bar do Canário é um. Caso que eu queria, ele é um bar. Cinco estrelas. Cinco estrelas? É que as cinco pessoas que comeram aqui levaram tiro e viraram estrela. Não tem nada disso não. Você quer alguma coisa? Pode pedir. Não, não, não. Eu já comi. Obrigado. Tá. Desculpa, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Algum tipo de entrevista pro Grobo Rural? Ai, mãe. E aí? Hein? Você está pronto pra botar o microfone na minha lapela? Não, não. Eu só estou fazendo um levantamento. Eu sei da vida de toda essa região aqui da comunidade. Não da ala ali da Alzira, não domino, mas esta... Eu sei da vida de Frábio. Sim, ele tem 18 centímetros. Ah, eu sei também deste casal aqui. Vamos lá pra dentro, eu te conto um pouco mais. Eu te conto de uma maneira mais explícita. É... Vamos lá pra dentro, vem. Pode vir. Vem. Ah, então, viu? Arnaldo, eu queria poder estar contigo. Eu queria poder exercitar. Eu quero o seu bem. Eu quero o seu corpo. Eu quero o seu pé. Graça! Eu ouvi. Eu ouvi. Que brincadeira é essa, graça? É, fique esconde. Porque eu sempre procuro e está sempre escondida. Ah, por favor, mocia. Que saco. Será? O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu ouvi você falar isso. Que bom. Então, vamos lá. Pode sair. Já ouviu? Pode sair. A nossa entrevista está de pé. Eu não vou dar mais entrevista nenhuma. Não tem nada de pé. Não está mesmo. Nisso eu não posso negar. É verdade. Eu não vou contrariar ele. Está tudo caído. Ok? Agora você se cuida que eu estou de olho. Eu estou de ouvido e de olho. Tá bom? Aqui dentro. Vamos lá. Ah, eu também estou de olho aberto aqui esperando.